Perfeito, gente. Então, no código, vocês estão lembrados que existem dois tipos de display de sete segmentos. Um era de católico comum e outro era de anódio comum. O primeiro que iremos fazer no nosso código é, então, criar dois vetores ou dois arrays, beleza? Para entender melhor isso, a gente tinha visto que nós tínhamos a tabela do católico comum, onde nós poderíamos mostrar o número no display e que esse número, então, vem dado por um número binário, desde o A até o G, né? E que é aquele número binário bem representado também por esse número hexadecimal que é equivalente. Então, o que vamos fazer agora é simplesmente tomar essa coluna aqui do número hexadecimal e vamos converter ele num vetor ou numa array, né? Em linguagem C. A gente, já vocês sabem programar, sabem que a gente pode fazer isso com diferentes números. Então, para o católico comum, vamos criar um vetor, no caso, eu chamei ele de display7c. O c indica que é o católico comum. Esse, então, será um array que tem dez posições. Então, em chaves, a gente coloca dez posições porque vai conter o número desde o zero até o nove. E cada uma das posições dentro do array vai corresponder ao número em hexadecimal que corresponde aos bits que têm que ser ligados para mostrar aquele número. Beleza? Lembrando que quando a gente está num array, a posição, no caso, a primeira posição na linguagem C é a posição zero e a última posição é a posição nove. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quiser pegar o número zero do display7c, eu simplesmente sei que o número zero está na posição zero, beleza? Então, simplesmente chamo a posição zero para poder pegar esses números aqui. Do mesmo modo, a gente tem a tabela do anode comum. Vamos pegar a última linha no hexadecimal, transformar ele numa array. No caso, então, será display7a, que indica anode comum. E teremos aqui, então, as dez posições que correspondem aos dez números que iremos mostrar no display. Novamente, a posição do início é a posição zero dentro do array. E a última posição é a posição nove. Isso, então, o que vamos fazer aqui é criar os dois veitores, os dois arrays, para que seja independente de qual display você esteja usando. Então, a gente já tem rapidamente os números que nós poderemos mostrar no display. Seguidamente, vamos fazer a declaração dos pinos do display com a declaração no byte. Estamos batizando, então, desde o pino 2, será o A, que é esse aqui, até o pino 8, que será o G. Adicionalmente, iremos criar dois variáveis, que serão a variável INC, que será no pino 9. Então, esse pino aqui, a gente está nomeando como INC, que indica o botão de incremento, né? Aquele botão de incremento está entrando no pino 9 e é esse o pino que a gente tem com a resistência pulldown, ou seja, a resistência física que estamos colocando. O outro, no pino 10, chamaremos como DEC, que é o botão de decremento, que é aquele que tem a resistência interna pullup. Por isso que esse aqui não tem a resistência, porque estamos utilizando a resistência interna. Beleza, gente. Então, vamos continuar aqui o nosso programa. Iremos criar, então, essa função display setsegmentos para mostrar os números. Já iremos explicar ela em breve. Mas, comecemos primeiro com a função setup, que é onde se realizam as configurações do Arduino. Aqui não tem nada de mistério. Vamos continuar igual que vinhamos, né? A gente já tinha declarado os pinos desde o A até o G, todos como saídas, utilizando o pinmall output, beleza? Mas, agora, como estamos acrescentando dois pulsadores, então, temos que configurar esses dois pinos digitais como entradas, beleza? Então, o pino, o pinmall INC, que é o do incremento, vamos configurar ele como entrada, que é esse botão aqui. Está sendo configurado como entrada, e também o pinmall DEC, que é o decremento, que é o pino DEC, também será configurado como entrada, mas, nesse caso, colocaremos underline pullup. Lembremos que aqui estamos configurando o resistor pullup, beleza? Então, é muito importante declarar ele aqui na nossa função void setup. Com isso, então, já configuramos os pinos do Arduino. Vamos fazer o nosso código. Para isso, vamos no void loop, que é o código que irá se repetir infinitamente, enquanto o nosso Arduino estiver energizado. Inicialmente, então, vamos começar com a lógica do incremento. O incremento será feito pelo resistor pulldown. Então, no incremento do contador, vamos perguntar se o usuário apertou o botão de incremento. Então, perguntamos if digital read, entre parênteses, o inc, lembremos que o inc é o pino DEC. Então, está perguntando se esse botão foi apertado. Vamos supor que ele foi apertado. Se não foi apertado, então, ele não vai fazer nada e vai continuar aqui embaixo com o código. Se for apertado, então, vamos esperar 100 milissegundos para evitar o ruído do bounce. E vamos ficar aqui no while, sempre, como a gente já viu. No while, ficaremos aqui, se o usuário, por exemplo, apertou o botão, mas deixou o dedo lá, apertando o botão. Então, nós esperaremos até que o usuário, finalmente, solte aquele botão. E aí, se quando ele solte, novamente, fazemos o atraso para evitar o bounce. E uma vez que ele soltou, passou o atraso. Aí, se vamos contabilizar o contador. Beleza? Vamos a incrementar aquele contador. Lembremos aqui, aqui no começo, a gente inicializou aquele contador em zero. Beleza? Daqui, com o incremento, o contador passa a ser 1. Aqui, então, também temos a instrução para decremento do contador, quando o usuário pulsa o botão de decremento. Lembremos que, por causa dele ser pull-up, a lógica é inversa da lógica daqui. Então, simplesmente, a mesma coisa. Digital Reef, agora, o botão decremento. Mas, agora, vamos colocar o signo de admiração, que indica a negação desse troço. Beleza? Então, simplesmente, sempre está enviando um 1 para esse pino. Só que, com a negação, então, envia um 0. Aí, quando o usuário pulsar aquele botão, vamos esperar, novamente, os 10, 100 milissegundos para evitar o bounce. Esperamos até que o usuário solte o bolsador, novamente, quando ele soltar. Esperamos mais 100 milissegundos para evitar, novamente, o bounce. E, assim, a gente, simplesmente, vai decrementar. Lembramos que o contador, por exemplo, agora estava em 1. Aí, ele decrementa, então, volta para 0. Show, gente? Então, já com isso, sempre que o usuário digitar esse botão aqui, a conta irá incrementar. E, sempre que o usuário apertar esse botão aqui, a conta irá decrementar. Por último, então, falta fazer algumas validações. Por exemplo, no caso que a gente estiver incrementando a conta, o que acontece se o contador é maior do que 9? A gente não tem como mostrar números maiores do que 9 com um único display de 7 segmentos. Então, quando a conta for maior do que 9, que vai acontecer no momento em que a gente estiver incrementando, apertando esse botão aqui, se for maior do que 9, então, simplesmente, a gente reinicia a conta para 0. Caso contrário, a gente esteja decrementando o contador. Se ela for menor do que 0, a gente não tem como mostrar também números negativos. Então, no caso de decrementar, simplesmente, quando for menor do que 0, a gente vai assinar para a variável contador, 9, né? Então, que comece desde 9. Por último, então, a gente tem a conta nessa variável contador. Agora, falta é mostrar o número da conta no nosso display. Para isso, então, vamos chamar a nossa função de display de 7 segmentos. Então, a função se chama display set segue, que eu criei ela assim, e ela terá esses parâmetros de entrada. A display set segue, então, estará aqui em cima, que é uma função, uma função que não retorna nada, é o void. Aqui o nome, que a gente coloca o nome que é nós quisermos, né? Então, ela terá 8 parâmetros de entrada. Inicialmente, tem todos os parâmetros onde o tipo inteiro. O primeiro, eu chamei como bits, né? Aqui será o número que eu quero mostrar no display. E os outros, será o A até o G, que indicarão os pinos onde nós conectamos o nosso display de 7 segmentos. Porque pode acontecer de que vocês não liguem o display dessa forma, senão que vocês, por exemplo, coloquem o pino A aqui, o pino B no 13, o pino C no 10, assim sucessivamente. Então, é independente de onde vocês coloquem os pinos para o seu display, beleza? E, basicamente, o que tem dentro dessa função é só a escrita DigitalWrite das saídas digitais. Então, para isso, para entender o que vamos fazer aqui dentro dessa função, nós vamos utilizar uma função que se chama BitRed, própria do Arduino, que vocês estão vendo que ela tem uma cor laranja. O Arduino, então, possui a seguinte função que vai nos ajudar a manipular o display de 7 segmentos facilmente. Ela se chama BitRed, né? Lembrando que o R terá que ir no maiúsculo. Essa é uma função que terá dois parâmetros, o X e o N, onde o X é o número que se deseja ler, né? E o N é o Bit que tem que retornar aquela função, onde o menos significativo está na direita. Vamos dar um exemplo para entender como é que funciona essa função. Vamos supor que eu tenha um número 11. Se vocês transformarem esse número em binário, vocês vão ver que o número 11 em binário é 1011, beleza? Então, se eu colocar BitRed para o número 11, vocês podem colocar o número 11 aqui, está em decimal. Se quiserem, também podem colocar ele em hexadecimal. Em hexadecimal é simplesmente o B, ou vocês podem colocar em binário também, tanto faz. Aqui eu coloquei ele em decimal, 11, beleza? E vírgula, aqui então seria o número que se deseja ler, aqui então o número seria 11, vírgula, o Bit que eu desejo retornar. Então, eu coloquei vírgula 0, quero retornar o Bit menos significativo, o Bit que está na direita. Então, basicamente ele vai me retornar o Bit que está na direita, que seria esse 1 aqui. Então, ele vai me dar o Bit 0, que é o 1. Se eu colocar vírgula 1, ele vai retornar o seguinte, é o que está aqui na posição 1. Então, ele vai me retornar o Bit 1, que é o 1, beleza? Se fosse vírgula 2, ele vai me retornar o terceiro Bit, aqui, que está na posição 2, que seria um 0. E por último, se eu colocar vírgula 3, ele me retorna o que está aqui nessa quarta posição, que é o Bit 3, que seria um 1. Então, o Bit Red vai me retornando as posições do Bit do número em binário. Entendido? Então, lembramos que nós utilizamos o DigitalWrite para escrever na saída digital. Então, eu vou falar que no pino A, que é o pino 2, por favor, pegue o Bit Red. Então, ele vai pegar o número que está aqui. Vamos supor que nós vamos mandar o 0 em hexadecimal. Então, aqui em Bit está o 3F. Então, ele vai pegar o 3F, que está em hexadecimal, e ele me vai retornar o Bit na posição 0. Então, basicamente, eu quero mostrar esse 0 aqui, né? Então, eu coloquei 3F lá no Bit. Então, ele tem esse número binário, e eu falei para ele me retorne a posição 0. A posição 0, então, ele vai me retornar um 1, beleza? Ele vai retornar aquele 1. Então, aqui na posição 0, vai retornar um 1. Então, basicamente, no A, como eu estou escrevendo no A, ele vai colocar um 1 lógico em A, ou 5 volts. Vocês vão ver que sempre o Bit Red é um valor que vai me entregar só 1 ou 0. Ele não entrega mais nenhuma coisa. Então, por isso, aqui eu estou simplesmente colocando 1 no Bit A. Então, eu estou colocando 1 aí. Aqui no segmento B, estou falando, pegue o número que está em bits, e me retorne a posição 1. Aqui, a posição 1 também é o 1. Então, ele vai colocar 1 no B. E assim, sucessivamente, vai colocar 1 em todos, com exceção do G, né? A gente lembra que, para mostrar o 0 no display, a gente precisa acertar o G. Então, aqui, no último Bit, ele vai mandar um 0 aqui no G. Então, vai desligar o G. E pronto, isso é tudo que faz a função. Lembrando, então, aqui no Bit, nós iremos colocar o número que está dentro do vetor, o array que a gente criou. Se vocês estiverem usando o decator de comum, utilizam esse vetor de catator de comum. Se estiverem utilizando o deno de comum, utilizam esse vetor aqui. Algo muito importante que eu esqueci de mencionar é que na programação, quando vocês ingressam números hexadecimais para o compilador saber que você está colocando o número decimal, você sempre tem que colocar 0x, né? E depois, o número. Beleza? Então, se ele sabe, ah, 0x, quer dizer que esse número todo é hexadecimal. Aí, ele sabe, você está ingressando o 3f hexadecimal. Aqui, 0x, 06. Aí, o compilador sabe que você está ingressando um 6 em hexadecimal. Entendido? Com isso, então, lembramos que a gente tinha feito aqui no Void Loop as contas, o incremento, o decremento, né? Tínhamos validado se o contador era maior que 9 ou se era menor do que 0. E, por último, tínhamos chamado a função do display de 7 segmentos. Então, vamos chamar o display de 7 segmentos. No caso, eu estou utilizando um display de 14 de comum. Então, vou chamar o array do 14 de comum, que é o display 7c. Beleza? Aqui em chaves, então, irá a variável que a gente está armazenando a conta, que, no caso, é a variável contador, né? E, por último, estamos colocando os pinos onde nós conectamos o display. Miremos que, por exemplo, se o contador, no caso, fosse 4. Então, aqui estamos falando que, por favor, no vetor display 7c, pegue a posição 4. Então, ele irá para aqui, display 7c, e vai pegar a posição 4. Então, ele vai falar, essa é a posição 0, posição 1, posição 2, 3, posição 4. Então, ele vai pegar essa posição aqui, 0x66. Beleza? Aí, então, vem aqui para a nossa função, e com esse número aí de 0x66, que é o hexadecimal, ele vai escrever nas saídas digitais e vai mostrar o número 4. Vamos, então, para o TingerCAD. Vamos copiar todo o código, ctrl-c, e vamos copiar e colar ele lá no TingerCAD. Aqui no TingerCAD, aqui hemos colado tudo o código, está tudo o código certinho. Beleza, gente? Então, vamos começar a simulação. A simulação começou, vemos que ele está em 0, efetivamente. Se eu apertar aqui o botão, ele vai para 1, vai para 2, 3, 4, 5, e se eu apertar esse, vai decrementar 4, 3, 0. Se eu continuar, ele já não pode mostrar negativo, senão que ele tem que voltar para 9. Beleza? Perfeito, gente. Vamos parar aqui a simulação, vamos fazer agora isso no nosso Arduino real. Lembremos que nós tínhamos programado aqui o número 4, agora vamos programar esse novo código. Normalmente vamos verificar que ele esteja correto, ele já está correto porque estava simulando no TingerCAD. Vamos novamente verificar aqui no Tools o porto, no caso agora está no porto 7. Normalmente, normalmente verificamos o Arduino, que seja o Arduino Uno, e estamos prontos. Agora, simplesmente, então, vamos carregar o código no nosso Arduino. Carregamos aqui o código, ele está carregando, pronto. Temos aqui, então, o nosso código, vemos que ele está em 0, e com esse, então, poderíamos incrementar. Ah, aqui, por exemplo, ele não está funcionando, é porque eu esqueci de ligar o positivo. Colocamos aqui mais 5 volts. E colocamos os 5 volts na protoboard, beleza? Aqui ficou os 5 volts na protoboard. E agora sim, vamos incrementar o nosso contador. Vai 1, 2, 3. E aí começa de 0, viram? E no outro botão, então, irei a decrementar. Vemos, por exemplo, se eu deixar apertado, ele fica aí. Eu estou deixando apertado, ele ainda não vai contar, porque eu estou deixando o dedão lá, apertando o botão. Quando eu soltar, aí ele fará a conta, né? Do mesmo modo, no decrementar, se eu deixar apertado, ele não vai decrementar, até eu não soltar o botão. Isso que a gente estava fazendo com o wire.